Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, caçada de componentes eletrônicos, achei esse notebook na sucata, bom, ele é um Intel Atom, tá aqui ó, um Intel Atom, tá, tá meio sujinho, a gente vai fazer uma limpeza nele, deixa eu só desconectar aqui ó, positivo, tá vendo, bem sujo, achado na sucata, tá bom, olha, achado na sucata, tá, olha atrás, como ele tá bem sujo, né, muito sujo, configuração dele aqui, é um positivo onique, tá vendo, positivo onique, tá, bom, se jogaram na sucata, é porque tá com defeito, mas nem tudo, nem todo notebook que tá na sucata, vem com defeito, né, bom, esse notebook aqui, ele tem duas entradas pra microfone, duas entradas USB e uma entrada pra gravador, de DVD, tá, aqui nós temos entrada pro conector, entrada pra rede, entrada VGA e entrada pro conector, tá bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar ele, né, ele foi achado na sucata, notebook achado na sucata, né, vamos ligar ele pra ver se ele tá funcionando, ó, tá intacto, tá, o único detalhe é só isso aqui, mas ele tá funcionando, vou ligar, e olha aí, tá funcionando, tá funcionando, inicial indisormalmente, tá ligando aí, ó, funcionando perfeitamente, dependendo da imagem aqui, eu vou dar só um pause aqui, pra nós virar aqui, tá, tá funcionando, hein, tá funcionando, perfeito, deixa eu só, dar um negócio aqui pra nós mudar, dependendo da tela que esteja aparecendo, né, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar essa imagem, pra você ver, pessoal, notebook achado na sucata, na sucata, Intel Atom, funcionando 100%, 100%, eu tenho que dizer 100%, deixa eu ver aqui, o que eu vou nas imagens aqui, ver se eu consigo achar, parte da tarefa, parte da tarefa, nesse pequeno, categoria, certo, e aparência e personalização, espera carregar, aqui, deixa eu ver se tem algum CD aqui, pessoal, que eu já vou mostrar pra vocês, alterar o tema, total, personalização, e tá bem lento, tá muito pesado, tem que fazer uma formatação assim aqui, vai melhorar muito essa máquina, não tenho dúvida disso, vamos só guardar aqui, deixa eu ver aqui na imagem, de fundo, certo, pronto, consegui, pessoal, já consegui, tá, o notebook tá funcionando perfeitamente, tá bem sujinho, mas ele tá, tá bem conservado, ó, notebook tá bem conservado, pessoal, olha só, rachado na sucata, eu vou vir aqui, ó, só pra melhorar ele, o desempenho dele e tudo, ó, vamos lá, vou clicar em computador, tá tudo funcionando aí, provavelmente tudo, propriedades, e, vamos lá, ó, olha só, só o sistema operacional aqui, que tá errado, né, vamos ver o que vai falar aqui, se tá disponível ou não, aqui, espera carregar, o sistema operacional é de 32 bits, Windows 7, vamos ver quanto tem de memória, qual é o processador, aqui, já não tá deixando identificar, para carregar, olha aí, o HD é 320 giga, memória, memória é 2 giga, tá, tá, tá bem lento, muito lento, muito lento, deixa eu ver aqui, bom, notebook achado na sucatinha, tá em boas condições, de uso, meu, fazendo um upgrade nessa máquina, daqui, não tem o que dizer, pessoal, vai ficar, show, show, show de bola, olha só, para o melhor desempenho, poder ter, pelo menos, aí, um acesso bem mais rápido, né, do que tá antes, se não, eu não consigo, ter a melhor, a performance dessa máquina, vamos lá, pronto, 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 vamos ver se agora, consigo até, aqui não tá aparecendo, né, é, ele não dá não, disponível, nem no processador, nem na memória, mas é 2 gigas de memória, se a gente entrar aqui, a gente vai ter o acesso, né, tá aí, ó, mostrar para vocês verem a chave da sucata, tá, 320 de HD, 2 gigas de RAM, e um processador Intel Atom, tá, é um Intel Atom, CPU de 525, 1.80 GHz, 1.79 GHz, máquina achada na sucata, em bom estado de funcionamento, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, e vamos a caçada, pessoal, valeu!